A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, o Salvador, do sangue purificador. Eu quero sempre ter lembrança e nele ter mais confiança. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, o Salvador, por nós na cruz sofreu a dor. Com sangue fomos nós comprados e do pecado resgatados. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, o Salvador. Amém.